Emerson Brasa novamente na área e testando a captação aqui Captação Brasa, W som, captação pra percussão geral aí Qualquer instrumento aí você pode estar colocando isso aqui Coloquei só uma fita aqui no fundo aqui do pandeiro Pra fazer um teste aqui ó Tá dando... Alô, alô Sai até... Alô, alô Tá dando até o microfone aqui ó Então a captação muito boa aqui Pega legal o som Vou baixar um pouquinho mais aqui que tá alto o som aqui Tá pegando até a minha voz aqui ó Beleza? Você pode comprar isso aqui pelo meu site lá Emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? Som legal aqui ó Tá saindo na caixa de som lá em cima Sai o som das platinelas também Beleza? Aí ó Só dar uma diminuída aqui que tá alto ainda Beleza? Aí é que eu tô testando no aparelho de som O certo é testar numa caixa aqui Beleza? Que você tem mais recursos aí pra você tá equalizando O seu instrumento musical Beleza? Então Serve pra repique de mão, pandeiro, tamborim, surdo E outros instrumentos mais Falou? Compre lá Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu Tchau! 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 Tchau!